Ó Eterno, investiga minha vida. Faz um apanhado de todos os fatos. Sou como um livro aberto para Ti. Mesmo de longe, sabes o que estou pensando. Sabes quando saio e quando volto. Nunca estou fora da Tua vista. Sabes antecipadamente o que eu vou dizer. Antes mesmo de eu iniciar a primeira frase. Olho atrás de mim e lá estás. Depois para cima e lá estás também. Tua presença é constante em torno de mim. Isso é maravilhoso, embora eu não consiga compreender totalmente. Existe um lugar para onde eu possa escapar do Teu Espírito. Fugir da Tua vista. Se subo ao céu, Tu estás lá. Se vou para o subterrâneo, lá estás também. Se tomo as asas douradas da manhã, rumo ao longínquo horizonte ocidental, Tu me encontras em um minuto. Na verdade, já estás lá me esperando. Então eu disse a mim mesmo. Ele me vê até na escuridão? À noite estou imerso na claridade. Isto é um fato. A escuridão não é escura para Ti. Noite e dia, escuridão e claridade, para Ti são a mesma coisa. Ah, sim! Tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus. É de ficar sem fôlego. Corpo e alma, sou maravilhosamente formado. Eu Te louvo e Te adoro. Que criação! Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito. Aos poucos, como fui esculpido. Do nada, até ser alguma coisa. Como um livro aberto, Tu me viste crescer. Desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de Ti. Os dias da minha vida, todos preparados, antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Teus pensamentos são únicos. E como são belos! Nunca os compreenderei. Não consigo sequer enumerá-los. É como se eu tentasse contar a areia da praia. Ó, que eu me levante de manhã e viva o tempo todo contigo. E por favor, Deus, afasta de vez a impiedade. E vocês assassinos fora daqui. Fora todos os que Te menosprezam, ó Deus. Encantados com divindades que não passam de imitações baratas. Vê como odeio os que Te odeiam, ó Eterno. Vê como detesto a arrogância dos pagãos. Eu a odeio com ódio puro, total. Teus inimigos são meus inimigos. Investiga minha vida, ó Deus. Descobre tudo a meu respeito. Interroga-me. Testa-me. Assim terás uma ideia clara de quem sou. Vê por Ti mesmo se fiz alguma coisa errada. E então, guia-me na estrada que conduz a vida eterna.